O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo, vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu em Angola nos últimos dias. Está confirmado, minha família, Adalberto Costa Jr. será o único candidato à presidência da UNITA. Governo americano elogia a luta contra a corrupção em Angola por ocasião do Dia da Independência. O governo do João Lourenço prepara ajustamento do salário da função pública em Angola. O presidente português vai visitar Angola a convite do João Lourenço. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O chefe de estado português, Marcelo Rebelo de Souza, anunciou nesta terça-feira, dia 9 de novembro, que vai visitar Angola a convite do presidente da república, João Lourenço, para marcar presença na feira do livro que será realizado em Luanda. Marcelo de Souza, assim como o chefe de estado angolano, estavam junto nesta terça-feira, dia 9 de novembro, na cerimônia de investidura de José Maria Neves, como quinto presidente da república de Cabo Verde, que decorreu na Assembleia Nacional em Praia. Minha família, mais uma vez o João Lourenço vai convidar o presidente português, minha família. Minha família, e este convite do João Lourenço, minha família, gerou uma nova polêmica no país. Vários meios de comunicação de povo angolano estão a especular que o João Lourenço só está a convidar o Marcelo de Souza para limpar a sua imagem. Visto que o Marcelo de Souza é Angola, quando veio, minha família, ele foi seguido por muitos angolanos, minha família. Então, o João Lourenço está a aproveitar desta popularidade do presidente português para ele também se maguelar e mostrar que Angola e Portugal andam juntos. E minha família, eu queria ouvir a tua opinião. O que vocês acharam deste convite do João Lourenço? Será que o João Lourenço está mesmo a usar o presidente português para limpar a sua péssima imagem de governação no país, família? Por favor, deixe a tua opinião nos comentários. A UNITA encerrou nesta quinta-feira, que foi dia 11 de novembro, o processo de formalização para cargo de presidente do partido. E o militante Adalberto Costa Jr. foi o único a confirmar a sua candidatura na passada quinta-feira, dia 10 de novembro, minha família. E desta forma aqui, minha família, o ACJ é o único candidato que vai concorrer às presidências da UNITA, minha família. Esta notícia aqui deixou vários angolanos alegres, mas também deixou alguns angolanos um pouco tristes, porque queriam que fossem candidaturas múltiplas. Mas, como o ACJ já tinha ganho esta eleição, então a UNITA achou melhor deixar o ACJ continuar na presidência da UNITA, minha família. A coordenadora de comissão de mandatos do 13º Congresso da UNITA, confirmou também que havia um segundo pré-candidato à presidência da UNITA, o senhor Paulo Mulemba, cujo a candidatura não foi aceita por não reunir os requisitos necessários. Apareceu um cidadão na comissão de mandatos, em que de forma verbal, não foi permitido nos moldes em que ela não tinha, um cidadão em referência, não tinha critérios. Não estou a falar das exigências estatutárias, digo, não tinha critérios. Qual seria o primeiro critério? Um dos primeiros critérios para se candidatar a presidente da UNITA, como veremos mais adiante, é ser membro da comissão política. Mas, para lá de ser membro da comissão política, é preciso militar numa determinada estrutura partidária. Não foi o caso deste cidadão, que, por sinal, apresentou os documentos que este cidadão apresentou. São três. O bilhete, a cópia do bilhete de identidade, a cópia do cartão de membro da UNITA caducado desde 2012, mais alguns extratos da autobiografia. Como podem ver, senhores e senhoras, não tinha critérios sequer para apresentar a sua pré-candidatura. Daí, minha família, houve sim um homem que tentou a sua sorte, mas, segundo a comissão de mandatos do 13º Congresso da UNITA, este homem, o senhor Paulo, não estava elegível para concorrer às presidências da UNITA. Então, este foi o único homem que tentou a sorte. E, minha família, a notícia que mais deixou o povo angolano muito irritado, minha família, foi uma carta que o governo americano enviou elogiando o governo angolano no combate à corrupção. Isso no dia 11 de novembro, minha família. Numa carta enviada nesta quinta-feira, 11 de novembro, por ocasiões dos 46 anos da independência nacional, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blicken, não sei se o nome está certo, mas o nome está aí na tela, em nome do povo americano e do governo dos Estados Unidos, enviou felicitações a todos os angolanos. Os Estados Unidos elogiou Angola pelas suas reformas econômicas e esforços de diversificação e aplauso, e aplaudo o vosso compromisso no combate à corrupção e na responsabilização daqueles que lucraram a custo do povo angolano. Assim estava escrita a nota do chefe de diplomacia norte-americana. Aí, minha família, isso aqui é complicado e triste, minha família. Não tive acesso à própria carta, claro, mas é uma informação que está circulando na internet e vários órgãos de comunicação credíveis partilharam sim a informação. Por isso, eu também trouxe aqui para vocês, minha família. Isso aqui é muito, mas muito triste. Qual combate à corrupção que eles vão aplaudir que está acontecendo no país, minha família? O que nós estamos a ver no país é apenas um teatro e manada. Não existe combate à corrupção em Angola, minha família. Será que o combate à corrupção que eles estão a aplaudir é o banquete que a TPA nos ofereceu? Será que é isso? Por isso, minha família, várias vezes eu disse que a comunidade internacional, vários países europeus e americanos não estão a dar uma atenção devido ao problema de Angola porque eles estão de coluio com o MPLA, minha família. Porque se esses países do primeiro mundo não tivessem coluio com o MPLA, minha família, já deveriam falar alguma coisa sobre o nosso país. Mas nós estamos a ver um diplomata americano a falar essas coisas que é uma babuzeira, minha família. Não existe combate à corrupção em Angola. Existe sim um teatro protagonizado pelo MPLA para confundir a opinião pública. E se eles são os países do primeiro mundo eles sabem o que está a se passar no país eles sabem o que se passa em Angola é apenas um teatro. Mas eles estão a ignorar porque o MPLA costuma dar milhões nessas pessoas aí que ficam a defender este governo do MPLA, minha família. Minha família, repito, eu não tive acesso à carta em si mas como eu disse, é uma informação que está a circular. Mas seria bom que o governo angolano disponibilizasse pelo menos um trecho da carta em papel para nós acreditar, minha família. Porque várias vezes deu para entender que o governo do Joe Biden não estava a apoiar o MPLA. Mas com essa carta aqui, minha família fica uma ideia clara que o governo do Joe Biden também está a apoiar o MPLA indiretamente. É complicado. Governo angolano prepara ajustamento no salário da função pública. A informação foi avançada esta terça-feira dia 9 de novembro pela ministra das finanças Vera Daves tendo dito que o governo está a preparar um ajustamento dos salários da função pública e no quadro de medidas de alívio econômico e social para as famílias e as empresas previstas no orçamento geral do Estado de 2022. Um trabalho que está a ser levado a cabo e em conjunto com o Ministério de Administração Pública e Trabalho e Segurança Social. Minha família, estamos na fase pré-eleitoral e as promessas do governo angolano já começaram a surgir para confundir a cabeça do povo angolano, minha família. Minha família, isso que a ministra está a afirmar, minha família, é apenas para o MPLA ganhar mais um voto de confiança nos funcionários públicos para os funcionários públicos votarem no MPLA, minha família. E nada mais. Minha família, tudo que o MPLA vai falar de agora em diante é simplesmente para confundir o eleitor para eles ganharem mais pontos. Preços de produtos da cesta básica resistam baixa em cachito. De acordo com dados recolhidos nesta terça-feira dia 9 de novembro em algumas lojas na cidade de Cachito há uma ligeira baixa de preços em alguns produtos na cesta básica segundo avançou Angop. O saco de arroz de 25kg agora está a ser vendido entre 11.200 a 12.500 contra os 15.000 esquanzas anteriores. Minha família, é uma baixa mínima e essa baixa aqui minha família, por favor não se enganem é apenas para nos confundir não vamos pensar que não o MPLA nos ama o MPLA quer nos ajudar João Lourenço quer fazer não tem nada de novo, minha família tudo isso aqui é apenas um jogo para confundir o MPLA sabe que o povo tem fome por isso estão a baixar a cesta básica para nos confundir minha família, 2022 não vamos cair nessa armadilha vamos voltar na alternância política estamos cansados de ser enganados por esse governo aqui que só faz mudanças quando estamos na época eleitoral durante muito tempo o povo chorou para o governo baixar mas o governo apertou o cinto e aguentou a barra agora estão a fazer algumas mudanças não se enganem embora jogo político durante os debates na Assembleia Nacional sobre a aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2022 o deputado Adriano Sapinala questionou a Ministra das Finanças quando será o lançamento da primeira pedra da transformação de Benguela à Califórnia de Angola também gostaríamos se calhar de perguntar à Senhora Ministra das Finanças quando é que poderemos ver lançada então a primeira pedra da transformação de Benguela na Califórnia de Angola muito obrigado a Califórnia de Benguela minha família nunca será construída isso foi apenas uma promessa eleitoral do João Lourenço de lá pra cá minha família João Lourenço nunca mais tocou nesta expressão é só pra nós ter noção que este presidente é um mentiroso compulsível é um senhor que só sabe enganar o povo angolano só sabe vender esperanças que eles nunca irão de cumprir minha família se você gostou deste vídeo de hoje então deixa o teu like comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa Angola e abençoa você que está mais tira agora ficamos por aqui família quem gostou do vídeo deixa o teu like e comenta tchau